Fala aí, pessoal, do canal Engenharia na Prática. Mais um vídeo pra você aqui, sem cortes, direto, sem mais delongas, sem enrolação. Vamos pra nossa prática aqui da execução das nossas obras. Hoje eu vou trazer um detalhamento bacana pra você, um detalhamento que pode se tornar um erro, um prejuízo se você errar exatamente aqui na confecção desse contrapiso. E aí você me pergunta, poxa, mas o que esse contrapiso aqui desse banheiro difere deste contrapiso aqui? Hoje, na verdade, no dia de ontem eles iniciaram aqui o processo aqui da realização do contrapiso. Esse contrapiso aqui ele trabalha em nível, claro, aqui vai ser um piso vinílico, mas aqui poderia também ser um piso, enfim, um porcelanato, um piso frio. Ó, eles, inclusive, ó, finalizaram aqui a parte de hoje. Nós em breve traremos um vídeo completo, porque aqui também teve que utilizar um desengrosso, aquela parte ali, ó, do fundo ali, né, um desengrosso maior, precisou trabalhar com a anangílica expandida, mas isso aí é um conteúdo pra outro vídeo. Mas vamos focar aqui pra você entender, ó, observe esse nível aqui. Que é esse, que é esse, que é esse daqui, que é... O que eu quero dizer? Todos esses níveis aqui é um só, pessoal. Toda regularização dos quartos aqui, ó, ela trabalha com uma medida. Então, a altura aqui é padrão pra obra inteira aqui na parte de cima, onde vocês têm, onde você trabalha em nível, correto? Agora, aqui, nós vamos pros banheiros, né, que é onde a área é molhada e eu preciso do quê? Caimento. Preciso que, ah, quando eu lavar esse banheiro, quando eu tomar o banho ali no box, essa água não volte. Essa água que você lava o banheiro aqui, a água volta aqui pra porta, né? Ou você toma banho ali, a água volta pra cá. Não, de forma alguma, esse é um erro. Então, você precisa aqui, ó, na hora de taliscar, aqui ajustar essas taliscas para o contrapiso, você trabalhar com os níveis aqui que eu vou explicar pra você. Então, por exemplo, aqui, esse nível mais ou menos, eu não sei a medida correta, mas em torno de 100, mais ou menos, acredito eu, em torno de 100, alguma coisa assim, ok? Que é padrão. Aí nós temos, ó, nós vamos entrar pro banheiro. Então, aqui já tem que ter uma diferença, correto? Pra que a água não volte pra cá. Se eu lavar o banheiro na água, eu não posso voltar aqui. Então, daqui pra lá, já precisa de uma diferença, certo? E aí, ó, quando você olha aqui, ó, nesse nível, já é 101, certo? Se lá for 100, aqui já é até um centímetro maior. Aí nós pegamos mais ou menos aqui no meio, ó, nós temos aqui 101,6, 102,3. Ó, aqui 101,3, 102,3, as medidas. Lá naquele canto, ó, 102,5 e a parte mais alta aqui, 103. Por quê? Conforme, conforme eu, aqui, ó, eu conforme eu, eu lavar o banheiro aqui, por exemplo, a água vai diretamente aqui para o ralo sifonado, correto? E quando você tomar o banho aqui, por exemplo, a água vai pro boxe, correto? Isso você não pode errar. Imagina aqui, né, você tem o boxe ali, você lavou o banheiro aqui, e aí a água volta pra cá, né? Fica parada aqui perto da porta, não, de forma alguma. Lavou o banheiro, a água vai pra cá, pro ralo sifonado, e depois do boxe, que também tem uma, um degrauzinho, ok? Mais baixo, aí você vai direto pro boxe. Isso que você não pode errar aqui. Aqui, certo, empreiteiro Jorge? É isso aí. Conforme o Jair Lóber passou pra vocês no canal, aqui tá um dos fatores de muita coisa errada, né? Questões de níveis, tá? Os pedreiros, às vezes, pegam, trabalham com cota real, ou as cotas mesmo da obra que é lançada aqui, e o pessoal se perde, né? Que quando vem com a cota real, a cota real vem, quanto mais aumenta, mais cresce o número. Pra cima, aqui é o contrário, aqui cresce pra baixo, tá? Por causa de caída de água, tá? Nós estamos na cota 100 aqui, é piso vinílico. Vinílico é um milímetro, dois, pra desarcebar. Aí é o seguinte, entramos pro banheiro um centímetro, de queda, área molhada, tá? Até aqui já tem um ralo. Tem um ralo aqui, então a gente tem que ter caída pra lá, e caída pro ralo, que lá no canto, aqui é a vaso sanitária. Aqui é ralo, ok? Então tem que ser uma caída suave também, porque o cliente aqui optou por caixa acoplada. Se derrubar demais o nível, a caixa acoplada fica desnivelada. Tem tudo esse detalhe. Aí entrou pro box, mais um centímetro de dente. Tamo um abaixo aqui. Com relação ao piso vinílico, quando tá o engenheiro Elber, são dois centímetros. Aí a gente joga a caída pro ralo do chuveiro aqui. Aqui nós estamos na área de chuveiro, ok? Aqui a mesma coisa. Tem que ser uma caída suave no canto, e outra caída indo pra lá, pra água ir embora. Ok? São esses detalhezinhos que não pode se perder. As cotas tão marcadas na parede? Tão. Mas são cotas acabadas. A gente trabalha com PA. A partir do momento que você trabalha com o piso acabado, você tem que descontar mais um e meio do porcelanato. Eu jamais esquecer esse detalhe. Porque se você esquecer, você estrangula a sua regularização. Quando tá feito lá, aqui, não pode ter erro. Porque se tiver erro nessa altura aqui, vai dar problema. Ok? É isso aí. Perfeito, empreiteiro Jorge. Exatamente. Que nem ele falou pra vocês, ó. Muito importante. Não pode desconsiderar que tem ali um e meio ainda do porcelanato. Isso aí. Aqui, ó. As cotas tão marcadas na parede, mas ainda tem, ó. A gente considera 15 milímetros, porque não sabemos a espessura. Vai ser um porcelanato de 10 milímetros, um porcelanato de 9. Não sabemos a espessura. Como é dupla colagem, ok? Partiu de 60 por 60, é dupla colagem. E não escapa disso, viu? Tem que fazer a dupla colagem. Aí só pra 12 milímetros, 13, a gente deixa 15. Olha lá, tá vendo, pessoal? A folga pra você assentar, porque se você não descontar, depois você vai perder no riso, você vai ficar, pode dar problema aqui em relação a essa parte aqui. A gente vê em obras, o Pedro não descontar o porcelanato aqui e fazer a medida acabada com relação ao piso vinil. O que que acontece? Ele vai ficar pra cima, aí fica estrangulado aqui. Aí é onde a obra tem quebradeira antes mesmo do cliente morar nela. Perfeito. Maravilha. Tamo junto. Obrigado, empreendedor Jorge. Obrigado. Pessoal, é isso aí, né? O empreendedor Jorge é experiente, realmente não pode ter, olha, os detalhes das cotas, descontar depois o piso acabado, tudo isso faz grande diferença aí no dimensionamento aí, ó, pra não permitir que a água possa voltar. Tá, então hoje é um vídeo bastante prático aqui, bastante direto, pra você não errar na sua obra, e mais uma vez, né, não ter prejuízo, né, na sua obra, água voltando, né, a casa pronta, lava o banheiro, a água volta, começa a entrar aqui, né, no piso vinil, começa a entrar no piso, e aí, né, muita gente vai reclamar, mas aí não tem mais solução. É isso aí, pessoal, canal Engenharia na Prática e também no canal Construindo do Zero você aprende, hein?